Finasterida Finasterida, você joga fora. Não use finasterida. Vou te mostrar assim, pós-finasterida. Nós estamos vendo em saliva pacientes sem sintomatologia nenhuma, tomando finasterida. Você vê o que acontece com a progesterona. É um absurdo. Faz uma bagunça hormonal. A finasterida, você usa ela em duas dosagens. A de 5mg para a próstata e a de 1mg para o cabelo. Os dois são prejudiciais. Eu diria para você que na minha cabeça, farmacologicamente, finasterida não existe. Mas o salpamento, ele não consegue ter aquela... O salpamento, por exemplo, não é uma barreira tão forte. Para quê? Para que você quer? Para 5-alfa-reductase. Finalidade de cabelo, você está falando? Não, para que finalidade? Pode ser o cabelo. Bom, eu não uso para cabelo, mas enfim, para a próstata também, eu vou te falar. Óleo de coco inibe 5-alfa-reductase mais que finasterida. Se você tem uma ideia, caprílico, cáprico, láurico, inibe 5-alfa-reductase. Melhor do que finasterida. Faz isso também, mas a progesterona no homem é assim. Estão pulando lá na frente, mas tudo bem. A progesterona no homem, eu aconselho você a fazer 5mg transdérmico ou 1mg sublingual. A progesterona você pode fazer sublingual no homem, porque não tem essa história de pico, porque não tem para onde ir. Então a progesterona é para fazer 1mg. Então o homem é assim, ou você faz no máximo 5mg, e depois você controla na saliva. Tem gente, tem homem que você vai ter que baixar para 4, porque 5 vai ser demais. E aí faz, você está me perguntando, eu vou te responder. A 5-alfa-reductase, ela tem dois tipos, a 5-alfa-reductase 1 e a 5-alfa-reductase 2. A do tasterida, só inibe a 2. teoricamente seria melhor. É só na teoria, na prática não. Isso é a finasterida que faz. Esse é o problema da finasterida. Não tem sintoma, não tem nada. Você vai ver o perfil hormonal, está todo estragado. Não tem sintomatologia. Isso aqui vai ficar um tempo assim. Aí chega uma hora, acabou. Isso aí tudo foi desregulado por causa da finasterida. Eu sempre disse, desde que você me conhece, eu digo, eu não uso finasterida. Você já sempre escutou isso de mim. Eu não uso, eu acho que é uma coisa perigosa. E eu estou te mostrando aqui o perigo. Olha só, tudo aumentado, tudo desregulado, não toma nada, não faz uso de nada. Só toma 1mg por dia de finasterida. Então não é coisa para se tomar, não. Você fala assim, mas eu não quero que o meu cabelo caia. A pior das hipóteses, talvez, eu não sei, seria fazer alguma coisa com finasterida tópica. Mas eu não preciso fazer finasterida, eu faço coco. Compre um shampoo de coco, o coco não deixa o cabelo cair. Porque o coco inibe, é 5-alfa-redutase. O caprílico e o láurico inibe, é 5-alfa-redutase. Por isso que o shampoo de coco faz o cabelo parar de cair. E não tem nenhum efeito colateral desse. Ajuda também, você pode fazer tópico também. Não pode fazer, mas acontece o seguinte, você está tirando com campo. O só palmeto é bom para aquela pessoa que está com a próstata aumentada. Aí tem uma indicação. O só palmeto, eu quero que você entenda que ele é antiandrogênico. Se eu fizer uma pessoa jovem só palmeto, eu estou comprometendo a vida sexual daquela pessoa também. Você entendeu? Por que eu vou fazer no mais idoso? Porque eu estou dando para ele testosterona, então compensa. Mas eu pegar um jovem de 30 anos, só por causa do cabelo dele, eu começar a dar para ele só palmeto, eu estou comprometendo a vida sexual dele também. Entendeu? Não é de graça. Paga-se um preço. É a chamada síndrome pós-finasterida. O estresse fase 2, adaptação com divergência, deficiência hormonal tipo 3, testosterona aumentada, estradiol aumentado, progesterona aumentada. Tudo aumentado. Tratamento. Olha lá, tem aquela história básica. Já estou prevenindo, já que ele está com isso aqui tão alto, eu já sei que é uma questão de tempo, se ele continuar, ele não vai aguentar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um adaptógeno para ele. O adaptógeno é assim, se o cortisol estiver baixo, ele sobe. Se o cortisol estiver alto, ele baixa. Como o cortisol está muito alto, nós estamos baixando com a chaganda. Suspender a finasterida, que é o procedimento mais importante aqui, repetir o exame em 30 dias e ver o que dá. Aí, assino e pós-finasterida. Está descrito na literatura, isso aqui não é segredo, não. Eles já descobriram isso, o pessoal que estuda já descobriu. Isso aí faz uma revolução hormonal no mau sentido, ou seja, prejudica tudo. E o pior é que o cabelo não nasce, não. Isso é que é pior. Faz isso tudo, não quer dizer, não resolve nada. Não é sordo. É. 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 Obrigado.